Uma injeção direta de recursos na infraestrutura portuária brasileira. A concessão para iniciativa privada de três terminais de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba, e um no porto de Vitória, Espírito Santo, vai trazer investimentos de R$ 199 milhões para o setor. O governo já está com a dinâmica muito boa na área portuária. Ele retomou os processos de arrendamento portuário que estavam parados há alguns anos. Então, a expectativa é que tenhamos sucesso nesses dez empreendimentos. No dia 22 de março teremos leilão de quatro portos e no dia 5 de abril teremos leilão de mais de seis portos. Nós estamos prevendo investimento da ordem de R$ 632 milhões em todo o sistema portuário. O porto é a entrada e a saída das nossas riquezas. Então, é importante que a gente busque a modernização do setor portuário nacional. Em Cabedelo, os terminais já existem e foram arrendados, mas os contratos estão vencidos. Os investimentos em melhoria das instalações somam R$ 71,5 milhões. Já em Vitória, trata-se de uma área nova, o que vai exigir da concessionária a construção de um novo terminal. Investimento de R$ 128 milhões. Os contratos têm 25 anos de duração e poderão ser renovados até completarem 70 anos. Uma cadeia que você, melhorando a infraestrutura, você melhora o comércio da região. Ao dia as pessoas vão ser contratadas para trabalhar nesse terminal. Pessoas serão contratadas para, por exemplo, vender quentinhas para o pessoal do terminal. Então, empregos diretos e indiretos, vamos dizer, eu ia falar em calculáveis, mas são calculáveis, mas são bastante significativos. O primeiro leilão acontece na B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, amanhã. A segunda rodada, com mais seis terminais, está marcada para 5 de abril. Melhorar a infraestrutura portuária brasileira é uma antiga demanda da indústria, porque ajuda a reduzir os custos e o tempo perdido com a falta de eficiência, o chamado custo Brasil. Esse investimento traz consigo empresas que vão ter que investir e traz maior oferta de carga na região. Para esse advogado especializado em direito portuário, o leilão também trará mais segurança jurídica para os contratos dos portos brasileiros. Ele garante um contrato com início, meio e fim. Um contrato com obrigações para as duas partes, seja para o governo, seja para a administração, visando aumentar o investimento, aumentar a eficiência e, portanto, reduzir o custo para o consumidor final.